Oi gente, aqui é a Divadrez, estou aqui para fazer com vocês um bolso embutido para roupas alfaiataria, tanto masculino quanto feminino. Vamos lá ao vídeo? Este é o forro maior do meu bolso, esta é a limpeza, aqui é a parte menor do forro do meu bolso, aqui é outra limpeza, a limpeza e a abertura do bolso são do mesmo tamanho, aqui é a bitola da abertura do meu bolso, eu vou trabalhar com bitola. A minha amargação, a minha bitola em cima, ela tem um tamanho igual, trabalhar com bitola é muito prático. Eu dobro o meu tecido, esta é uma das limpezas, que é a parte que eu vou usar para abertura, eu estou colocando no primeiro pontinho, o pontinho mais próximo do cós, é onde eu coloco esta dobra, que este é um centímetro e meio que vai ficar para cima, parte dele vai ser a dobra do meu tecido, da abertura. Aí eu adobro a minha bitola em cima aí, eu alfinetei o meu tecido, a minha limpeza no tecido, para ficar prático de eu ficar mexendo e mostrando para vocês. E para costurar também é bom você alfinetar, para o tecido não correr, não ficar torto. Vou terminar de alfinetar, para poder finalmente costurar o bolso. Ele está marcado aí desse lado, porque antes de riscar, eu fiz o furinho, mas o furinho foi um furinho bem sensível. A marcação certa é essa, mas eu vou pegar o meu agulhão e vou dar uns furinhos aqui nessa marcação de giz, para no lado do avesso, ficar aparecendo a marcação da minha casinha. Viu? Eu dei o furinho, agora eu vou passar o giz em cima, para ficar mais vivo aí no vídeo, para vocês poderem ver. Em cima dessa marcação aí que eu tenho do giz, é que eu vou colocar a minha bitola para eu poder costurar. Eu gosto de costurar desse lado até porque assim, eu estou vendo para que lado eu estou tombando a pence, para não correr o risco que se eu estiver fazendo uma calça ou uma saia, eu tombar a pence, as duas para o mesmo lado. Eu tenho que colocar elas em sincronia, ou para fora ou para dentro, de acordo com a modelagem, eu não posso colocar todas as duas para o mesmo lado. Então, eu sempre costurei, procurei fazer minhas bolsas, assim, costurando pelo lado do avesso. A minha costura vai ser do lado da bitola. Eu procuro colocar a minha agulha, onde a agulha bate, rentinho do lado da bitola. Para quê? Por que feita a bitola? Para ficar o tamanho assim, o mais certinho possível. Tudo que eu fizer com aquela bitola, tem que sair mais ou menos, é padronizado. A bitola padroniza o que eu estou fazendo. Eu vou fazer desse lado, eu vou fazer do outro lado, vai ser sempre do mesmo tamanho. E, assim, eu gosto de costurar pelo avesso, porque eu olho para que lado eu estou tombando a minha pence. Para que a pence, ela fique, não as duas viradas para o mesmo lado. Ela fique realmente do lado que a modelagem está pedindo. Ou para fora, ou para dentro. Mas nunca as duas para o mesmo lado. Para não correr esse risco, eu tomei por hábito, eu, no meu caso, nesse tipo aí, quando eu faço, costurar pelo lado do avesso, sempre. Agora, eu vou abrir a casinha abertura do meu bolso. Olha a costura, como ficou bem o quadradinho. Ela está bem, bem, do tamanho certinho da minha bitola. Olha o avesso. O avesso do meu bolso. Agora, eu vou riscar. Eu vou riscar para mostrar, assim, ela é cortada no meio. Eu vou cortar nesse meio e vou fazer um dentezinho feito uma tiradeira. Quem vai saber o que é uma tiradeira. Um dentezinho, um triângulozinho na pontinha. Nesse piquezinho. E quando cortar nesse piquezinho, eu tenho que cortar bem rentinho ali na ponta do quadrado. Para poder virar. Agora, eu vou cortar a abertura do meu bolso. Ideal é uma tesoura amolada. Eu corto, centralizo esse corte bem no meio. Nesse triângulozinho, eu vou bem na pontinha para a virada ficar legal, ficar certinha. Cuidado na hora de cortar, para não cortar tecido de cliente. Há uns anos atrás, nas fábricas, quando você cortava uma parte assim, eles cortavam outra parte da peça e só te cobravam a peça cortada. Hoje em dia, já dizem que em alguns lugares, costumam te cobrar até a peça inteira. Recortei a abertura. Com um pique nos cantinhos. E o que vai acontecer? Essa parte aqui vai ser virada para cá. Vai ser isso aqui. Eu tenho que vincar ela assim. E essa daqui, essa costura aqui vai ser virada para cima. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu viro o meu bolso. Jogo essa parte para cima. E faço a largurinha aqui. A minha largurinha. Porque a minha largurinha, minha bitola tinha um centímetro de largura. Contando mais costurinha, ela acaba tendo um pouquinho mais. Eu vou fazer isso aqui. Vou pegar o cantinho, vincar. Nessa parte aqui também, fazer a mesma coisa. Vou virar. Eu tenho que esse lado. Eu tenho que esse lado. E eu tenho que ir lá de baixo. Vou fazer isso aqui. E eu puxo aqui. Eu puxo isso. Eu puxo aqui. Eu vou trabalhar, deixando a largurinha que eu venho pespontando aqui, deixando a mesma largurinha aqui. Isso aqui, eu posso pespontar aqui já no começo, para eu não ter problema dela fugir. Para ela não fugir, eu vou colocar uma costura aqui. Eu posso colocar uma costura aqui, se eu não quiser que fujam, eu não tiver experiência. Tendo experiência, quem tem experiência, não faz assim. A pessoa não coloca esse pesponto aqui. Ela já começa daqui. Isso aqui ela faz, isso aqui ela costuma fazer depois. Vou dar uma costurinha aqui por dentro, prendendo. E eu não costumo mais fazer isso quando eu faço bolso. Mas isso aqui, te ajuda a segurar no lugar que você quer. Você vem e faz aqui em cima. Aqui, tá prendendo o teu bolso. Agora, pro lado de cá. Você pega ele, acerta, você pega ele, acerta, vem aqui e faz a costura aqui em cima. Tá pronto aqui em cima. Agora, eu vou pespontar aqui a parte de baixo, só a parte de baixo. Vou no cantinho. Controlo a largura da abertura do meu bolso. Repare que não dei retrocesso. É pra não ficar com o acabamento feio. Vou vir aqui puxar. E amarrar dos dois lados. Aqui tá costurado. Fiz com linha clara pra poder ver melhor. Já que o tecido tá num tom meio fechado. Eu vou pegar essa parte menor do bolso. E vou fazer isso. Vou costurar aqui, ó. E aí... E aí... Por que costura com isso aqui virado pra dentro? Pra esse lado de cá tá lisinho, indo fazer volume. Se esse lado aqui tá jogado pra cá, faz um volume aqui que marca. Então, esse pedaço aqui, você costura jogando pra dentro. Deu uma costura. Amassei ela. O que que eu tenho que fazer aqui agora? Vai entrar isso aqui. Aqui, que é o acabamento, é o lado de dentro do meu bolso. É o lado de dentro do meu bolso. Isso aqui é a vista do bolso. Se eu tenho o bolso somente assim, com forro, e não sendo dessa mesma cor, vai aparecer esse branco. Isso aqui é uma limpeza. É o que vai entrar aqui. Eu vou dar o acabamento. E o que vai aparecer é isso. O que que eu vou fazer aqui? Vou colocar esta com esta. Esta com esta. Coloca o meu bolso em cima. Coloca o meu bolso em cima e vem aqui. E eu vou pegar esta costura aqui. E dou uma costura aqui prendendo. E dou aqui. Também uma costura aqui. E dou aqui. Agora o que que eu faço com o meu bolso. Eu vou vir aqui. E dou aqui. Vamos lá. Vamos lá. A limpeza do meu bolso aqui. Essa parte de cima, ela é presa com essa daqui. Nesse bolso aqui, eu posso colocar uma casinha de botão aqui. Então, o que eu faço? Eu pego um retalhinho de tecido, viro ele na diagonal e costuro fininho, né? Eu tô fazendo um túnelzinho pra fazer uma casinha de botão de tecido. Eu vou virar essa casinha com uma agulha de crochê, que quando não é algo muito longo, eu costumo virar com agulha de crochê que eu me adaptei. Dentre as coisas que eu já usei, essa é uma das que eu me adaptei. Eu vou virar e vou fazer uma casinha de tecido, que na hora que eu vim a fechar essa bolsa na parte de cima, eu encaixo ela no meio da casa. E é uma casinha de botão. É um detalhe, eu posso fazer o meu bolso sem essa casinha e posso fazer com a casinha. Então, eu preferi pra mostrar aqui, fazer com a casinha. Agora eu vou começar daqui, vou vir e morrer aqui. Ganhei um retrocesso no mesmo ponto. E aqui eu venho fechando a casinha. Ó, juntando. Não é assim, na hora de fazer o pesconto, ela não pode ficar arreganhada aqui não. Você chega ela pra cá. Chega ela pra direção, encostando na outra. Você encosta ela. Ó. Ó. A casinha aqui, encostado. Marcadinho, encostado. Ó. Agora eu venho aqui e vou encerrar aqui. Dá um ponto bem pequenininho. Um retrocesso pequenininho. Olha o bolso. Fez pontinho. Aqui. A casinha de um viés entrou no meio. Uma parte encostadinha com a outra. E se o bolso precisar abrir pra alguma coisa, o fundo tem uma limpeza. O bolso é branco. E com uma limpeza. Esse é um... É um modo de fazer esse tipo de bolso. Existem outros tipos, com outros tipos de recortes também. Esse aqui. Já fiz muito em camisa e em calça social de homem. Quando eu trabalhava pra uma marca que fazia muita calça social. Era esse bolso aqui que eu fazia. Por dentro. Por dentro fica assim. Ele com o acabamento todo branquinho. Aqui, ó. É o tecido da limpeza que tá costurado aqui dentro. E aqui... É o nosso bolso prontinho. 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 É o nosso bolso prontinho.